Os irmãos lembram do filho pródigo? O filho pródigo volta para casa, o pai faz o quê? Dá para entender, irmão? Deus faz uma festa. O irmão mais velho chega e não entra na festa. Pastor, por que ele não entra? Ele não entra porque a festa não era para ele. O meu pai devia fazer uma festa para mim. O santo aqui sou eu. Quem nunca saiu da igreja fui eu. Quem nunca perdeu uma ceia fui eu. Quem nunca adulterou aqui fui eu. Quem nunca prostituiu fui eu. Quem nunca fez coisa errada fui eu. Agora Deus faz uma festa para quem fez? Que Deus é esse? Como que o meu pai faz um negócio desse? Faz uma festa para o rebelde e para mim que sou bonzinho não faz? Aí o pai tentou convencê-lo. O pai disse assim, não meu filho. O que eu tenho já é seu. O que eu tenho já é seu. O teu irmão estava perdido. Mas ele foi achado. Ele estava morto e reviveu. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Decamasuri minacia. O irmão mais velho olhou para o pai dele e disse assim, é, mas esse teu filho aí fez isso, 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 isso. Ele disse, não meu filho, ele não é só meu filho não. Ele é teu irmão também. Porque tem gente que sabe ser filho, mas não sabe ser irmão. Tem gente que sabe ser um bom crente, mas não consegue ser irmão de ninguém. Tem gente que consegue ser um bom crente, mas não consegue ter misericórdia de ninguém.